O povo todo quer din-din E só festeja se o din-din chegar Mas na favela não é bem assim Nós dança crendo que a melhoral vai cantar O povo todo quer din-din Salve, salve rapaziada do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Ariel do canal LB Gamer, tudo bem com vocês? O vídeo tá tudo ótimo, estamos iniciando pra mais um videozão rapaziada No vídeo de hoje mano, estamos aí ó, RD135 Vamos dar continuidade a nossa série GTA Piloto do Grau, pode pá Então já vou pedindo aí mano, pra você deixar seu like Se inscrever no canal aí se você ainda não é inscrito Se você é novo, seja muito bem-vindo Trago conteúdo aí de GTA E ultimamente eu trouxe, foi Forza Horizon 4, beleza? Acompanha o canal aí que tem vários mods chave Vários jogos chave, vários GTA chave, entendeu? E é isso rapaziada Tamo aqui hoje de quebrada, tamo com essa RD135 mano Essa aqui tá afiada rapaziada Peguei essa moto aqui de um parceiro ali só pra dar um rasante, demorou? Ó o escapezão da bicha Já tá na lentinha aqui trabalhando Pode pá Então se você estiver gostando aí deixa seu like Se inscreve no canal aí pra dar aquela muralzão na panóis Demorou? E ativa as notificações, pode pá Vou colocar a GoPro aqui no capacete E eu já volto dando uns grauzão É nóis Aí família, voltando aqui Bagulha hardcore mano Bagulha tá correndo demais rapaziada Essa moto aqui Não sei por que ela tá no motor não Ó Tá forte ou não tá rapaziada? Comenta aí pra dar aquela muralzão aí pra nós Pode pá Se estiver gostando aí deixa seu like como eu já falei E mano Cê é louco Se liga como tá essa RD mano Ela não para no chão rapaziada Ó Cê é louco família O fogo tá um desse na nossa mão Cê é louco ó Se liga Essa RD aqui eu peguei no parceiro ali família Só pra fazer um rasante mesmo Pode pá Aí lembrando mano Pra quem é novo aí não tá ligado mano Eu posto uns mods lá no blog Eu tenho um blog Vai tá na descrição do vídeo E por enquanto essa moto aqui não vai tapar o download Beleza Ela tá muito pesada Vou desenrolar uma RD muito mais chave pra vocês E leve E aí eu vou tá liberando Primeiro eu vou fazer até um vídeo no canal Mas por enquanto essa aqui Não vou liberar ainda não mano Tipo ela já era liberada tá ligado Mas ela é muito pesada Muito Muito mesmo Então Vou tá liberando uma versão mais leve aí pra vocês logo menos E aí vou tá trazendo no canal Pode pá Mas é isso mano ó Vamos dar uma esticada cá bicha Vamos pegar a avenida ali Que agora ela vai te melar E vai mandar uns graus Vamos como Tá anoitecendo ainda rapaziada É muito carro que tem na rua Entendeu Dificulta um pouco aí pra nós Vai tá suado Mano ela vem de cabo rapaziada Ai ó Nossa Passando a lombada ali Que eu nem vi Mano Eu peguei do parceiro lá Tinha essa moto Que ela tá mexida Mano Ai ó Ave Maria Ave Maria Mano Só não estou aqui no acelerador mano E se não Se acelerar demais Você vira Vai virar mano É peça pra tudo que é lado A moto vai chinelar no chão aí Se não acertar alguém Não acertar um carro aí Vou quebrar uma joia rara Dessa aqui eu tô fudido Dessa aqui eu tô fudido Aí rapaziada Você é louco mano Essa moto aqui não dá pra controlar não mano Se essa aqui já corre Imagina a DT580 ou a RD350 Você é louco hein rapaziada Vamos dar um raspa ali na rua da faculdade Demorou Aqui pra esses lados parece que já tá mais suave de carro hein Só tô no surf rapaziada É mano o bagulho não para no chão mano Vem de carro isso aqui Pelo amor de Deus Não dá pra controlar isso aqui não mano Aí rapaziada Eu ia encostar lá na rua da faculdade lá hein mano Lá tá moiado hein Na hora que eu entrei na rua Até a câmera parou de gravar mano Logo aí apitou É bateria Ainda bem que eu tinha uma reserva no bolso Tá ligado Mas assim que eu entrei na rua lá da faculdade mano Na hora que eu li pro lado Tavam os guardinhas lá então Os caras iam embaçar na nossa Já corri aqui pra cima Aqui pra cima é mais suave também Eu gosto de embicar nessa rua aqui rapaziada É pequenininha Mas dá pra dar uns graus Tá ligado Nossa é louco mano Ainda bem que eu peguei ela pra dar um peão de noite rapaziada Porque aquele dia mano Isso tava muito moiado Então já logo Olha aí parceiro Solta o bagulho pra eu dar um peão de noite E aqui tá ligado né Se tu não barra força A viatura aí Rouca Mano É marcha Mas aquele modelo rapaziada Você é louco A motinha tá pelo do cabelo Pelo 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 Olha Cê é louco mano Quem inventou essa moto meus amigos E a marra vive A única Que vive é essa aqui Meu estampo é vida hein Ó Eu tô de chinelão rapaziada Metendo louco mano Tô nem ligando tio Só Peguei o cap A câmera E o RG Só isso O dinheiro da gasolina E do óleo Mais nada De noite é só avó Chegou nessa cidade aqui Você não vê nem carro direito Agora olha a tua cidade É a maior muvuca da porra Pode parra rapaziada Eu vou tá encerrando o videozão por aqui Manos Se você gostou aí Deixa seu like Se inscreve no canal Vai dar aquela fortalecida pra nós Vou tá indo devolver a moto pro dono Demorou? Como eu falei Mais pra frente Eu vou tá liberando uma RDzinha chave aí pra vocês Vou montar uma bem chave mesmo Pode parra E é isso Muito obrigado a você que assistiu até aqui Muito obrigado a você que deixou seu like Valeu Falou Fui Toma o Ligrão